Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. E olha só, mano, dois vídeos em um dia só. O que está acontecendo com o Negrete? Está diferente? Está diferente, Negrete? Galera, o negócio é o seguinte. Se você é novo aqui no meu canal, mano, seja muito bem-vindo, tá? E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são muito top. Só lembrando, para quem está chegando agora e quiser se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo escrito INSCREVER. Se você não paga nada, é de graça. Beleza, meus amigos? Estamos juntos? Então, conto com a inscrição de vocês. Galera, o negócio é o seguinte. Eu estava trocando ideia aqui com alguns inscritos no Instagram e a rapaziada, eles fizeram tipo um grupinho lá. Falaram, Negrete, o que você acha de falar sobre os novos destaques aí que vai vir domingo e tal? Parece que vai vir jogadores bacanas. E eu achei bacana também, né, cara? E eu gostaria de compartilhar com vocês aí sobre os novos jogadores destaques que vão vir aí. Se compensa ou não compensa. E eu também vou estar falando se compensa também gastar moedas MyClub nesses jogadores destaques aqui. Beleza? Mas antes, eu gostaria de parabenizar ao ganhador do Gift Card aí. Eu esqueci o nome da pessoa, mas vai estar passando aqui na tela aqui. Que foi o primeiro ganhador aqui do nosso canal do Gift Card. Lembrando que vai ser um Gift Card por semana. Então, tá passando o nome dele aqui na tela. E isso é bom porque incentiva também a vocês aí a estarem assistindo cada vez mais os nossos vídeos. E ficarem espertos aí também até ganhando aí um Gift Card. Beleza, meus amigos? Então, o primeiro ganhador já tá aí já na nossa tela. Parabéns a você aí que ganhou. Tamo junto. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. E tamo junto, meus amigos. O negócio é o seguinte. Então, vamos lá. Hoje é um vídeo rápido, bem simples mesmo. Porque eu só quero mostrar alguns jogadores aqui pra vocês. E eu não quero também ficar enrolando muito aqui, não. Beleza, meus amigos? Vamos lá. Bom, então a gente tem aqui a La Liga. Será que é a La Liga? A La Liga. É isso mesmo. Então, temos aqui alguns jogadores em destaques. Estamos aqui no aplicativo Pass Hub, né, mano? Pass Hub é um aplicativo aí que dá pra gente saber o overall de alguns jogadores. E, mano, a pergunta que não quer calar, né, cara? A gente tava discutindo no WhatsApp, né, Gret? Tá chegando o PES 2021, será que compensa a gente ficar gastando em jogadores em destaque? Galera, a minha opinião, a minha opinião do Negrete Android, mano, se você aí tá com poucas moedas, mano, e você não quer gastar, fala, Negrete, vou esperar. Mano, se eu não fosse trazer conteúdo para o YouTube, eu iria juntar as minhas moedas MyClub, porque a gente não sabe, né, o que vai vir no PES 2021. Às vezes vem jogadores melhores, né, às vezes o jogador bola uro que acaba virando jogador bola preta. Tem todo esse processo. Então, mano, o que que eu vou falar pra vocês, mano? Se você tá juntando, continue juntando, não gaste, que eu acho, assim, que não compensa, mano. Não compensa. Mas, se você ainda, né, pode, tem dinheiro pra gastar, então, mano, invista. Bom, galera, o que eu já me deparei aqui foi com o João Félix, certo? Ele chega aqui já no over 101. Mano, caraca, brother, muito top. Então, vamos ver algumas especificações aqui do João Félix. Temos ali a aceleração já 95, vamos ver. Ele tá no nível 1, ele vai até o nível 43, galera. Então, aumenta muito aqui o controle de bola, drible já foi pra 98, condução firme, mano. Isso é muito top. Finalização 96, equilíbrio 98, aceleração 99 e velocidade 96. Mano, não preciso não falar mais nada sobre o João Félix, né? Muito bem, meus amigos, o próximo dessa lista aqui temos o Cubo, mano. Eu acho que também o Cubo também tá interessante, mano. Eu acho que compensa, ele tá no nível 1, ele vai até o nível 58. Ele chega aí no overall de 97 e temos aqui, ó, controle de bola 99, drible 99. Temos velocidade também 97, força no chute 97, velocidade 92, equilíbrio 99. Então, assim, o jogador aí é um MLG, né? É interessante, mano. MLD tá aqui, né? Cara, seria interessante tirar ele aí, mano. Temos aqui também esse Fernando Torres aqui, é um ponta direita, basicamente. E... Corrigindo aí, rapaziada, o nome dele é Ferran Torres. Tá com o overall 89, então ele vai para 99. Ele aumenta 10, galera, no overall. E, mano, esse daqui compensa muito, galera. Compensa muito. Olha só. Caraca, meu brother. Maluco. Olha isso aqui, cara. Mano, muito, muito bom. Joga na direita. Também pode jogar aqui como um centro-avante. Também pode jogar na esquerda também. Pode jogar um pouco mais recuado como é MLG. Gostei. Jogador interessante. Então, assim, temos alguns jogadores aqui, galera. Por exemplo, esse cara aqui. Ele é um meio atacante, certo? Então, ele tá no nível 1. Vamos ver que nível que ele vai chegar. 98 também. É, esse aqui já compensa também. Joga nas esquerdas. Joga na esquerda, na direita e no meio campo. Mas o seu forte mesmo é aqui no meio campo ali como meio atacante, como já diz aqui na ficha técnica dele aqui, né, galera? Então, mano, compensa também. Muito bom jogador. Bacana demais, galera. Bacana demais. E temos aqui Sérgio Ramos, zagueirão aí do Real Madrid. Ele tá no nível 1. Já tá com o overall bom, né? 94. Pra mim, é um dos melhores zagueiros do jogo. E ele chega a 96. Aumenta pouco, né? Aumenta dois níveis só. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um excelente zagueiro, né, galera? Então, ele joga também um pouco... Joga aqui como lateral, né? Bacana. Sérgio Ramos, top demais. Eu acho assim, galera. Eu acho que, na minha opinião, esses são os jogadores aí que compensam correr atrás. Temos aqui também esse ponta-direita, 97, também, né? Ele joga também na esquerda aqui também. Joga no ataque, um pouco no ataque. Chega a 80 no ataque, né? Mas o forte dele mesmo é só pela direita. Então, ele tá com 87. Ele vai chegar aqui, galera, a 97. Aumenta a 10. Muito bom. Olha aí as especificações. Corre muito, né, mano? Esses moreno aqui são fortes demais, mano. Então, olha aqui. Equilíbrio, 95, 99 de aceleração. Velocidade também, 99. Controle de bola muito bom. Top demais. Beleza, galera? Mano, acho que é isso aí, né, mano? Temos aqui... Temos esse Diego Carlos aqui. Acho que não compensa muito. O resto são jogadores até aqui. Normais, né, galera? Acho que não compensa. Temos aqui esse Will aqui também. Williams, né? Acho que só. Beleza, mas tem mais aqui também, galera. Vamos lá para a Itália. Bom, chegando aqui na Itália, rapaziada. Aqui o bicho pega, né? Aqui já temos de cara que Cristiano Ronaldo. Excelente. Ele jogando como atacante aqui, galera. Olha só. Ele chega a 99 como atacante. 98 pela esquerda. 93 pela direita, né? E também 95. Ele aqui, cara, com um meio atacante que tá excelente. Nível 1. Tá bom demais. 98. Então, ele vai chegar a 101 aqui, ó. Caraca, meu brother. Ele vai chegar a 102 como atacante. Então, assim, para quem não conseguiu semana passada, ele pode tirar agora. E o bicho é monstrão. 101 aqui na esquerda. 96 na direita. 98 como meio atacante. Cara, o bicho joga de MLG também. Cristiano Ronaldo é uma máquina. Olha só isso aqui, galera. 99 de impulsão. 99 de chute. 95 de velocidade. 93 de aceleração. Mano, não preciso falar mais nada. Por isso que é chamado de robozão, né? O bicho é top demais, galera. Temos aqui também o Frank Ribéry, né? Gosto bastante do Ribéry. Mas, assim, caraca, velho. Será que compensa? Não sei. Temos aqui um meio atacante também. É 95. Vamos ver. Tá no nível 1. Ele vai até o 96, né? Então, aqui, o forte dele é 96 no meio campo. Meio atacante. Pode jogar também como atacante. Olha só. E ele pode chegar aqui no 94 como atacante. Como centroavante. Olha só que bacana. Ele chega no nível 20. Vai até o overall 96. Bacaninha, bacaninha. Temos aqui o Koulibaly. Koulibaly é zagueirão aí da Napoli, né? Acho que é do Napoli. E, mano, o cara é monstraço, velho. Esse Koulibaly é monstro. Então, ele vai chegar a 97. Mano, as especificações do Koulibaly é monstro. Na minha opinião, galera, eu acho que se eu tirasse o Koulibaly destaque, seria o meu zagueiro titularaço. Ele é monstro demais, galera. Monstro, 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 monstro de verdade. O que mais que temos aqui? Acho que é só, né? Temos aqui o Screeningar também, que muita gente não gosta. Fala que ele entrega muito a bola. Eu não sei. Eu, particularmente, eu gosto. Eu tenho ele destaque, né? Então, vamos ver aqui. Ele vai chegar a 98. Excelente zagueiro. Cara, aqui, o ruim do PES é que, já chegando no final, todo mundo fica com umas cartinhas bem apelonas, né, mano? Então, acho que a Konami deveria rever um pouco isso, né, mano? Temos aqui também esse meio atacante, né, da Roma. Acho que também interessa bastante pra gente aí. Chega a 98. Mas, a gente olhando aqui as especificações, nessa parte aqui é mais ou menos, né? Mas, olha isso aqui, galera. Resistência, equilíbrio, contato físico, meu amigo, aceleração 99. Caraca, esse daqui compensa muito, mano. Muito mesmo. E ele também joga na direita aqui. Monstro, 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 monstro. Para um meio atacante, meu brother. Cê é louco, meu parça. Monstro demais. Deixa eu ver. Temos aqui também esse volante. Vamos ver esse volante aqui pra ver se presta. Vamos ver. Chega a 98 também. É, é. Básico. Básico. Acho que, né? É, o que a gente pode dizer, galera? E aí? Ah, compensa. Por isso que eu falo pra vocês. O overall também, às vezes, não é tudo, né, galera? O que vale mesmo é as especificações aí do jogador, né, mano? É, a habilidade dele. Temos aqui o Naigolan. Naigolan já foi bem melhor, né, galera? Não sei se compensa esse Naigolan aqui. Será que compensa, mano? Vamos ver. O Naigolan não compensa, galera. Já foi melhor. E vamos ver o Ribery, mano. O Ribery também. Vamos ver o Ribery. Ele vai até overall 95. É. Controle de bola 98. Velocidade... É, drible, né? Velocidade de dribles aqui 96. Condição firme 98. Equilíbrio 95 aqui no canto. Razoável também. Bom, galera. Ah, temos aqui também. Esse monstro aqui, né, cara? Tinha ele. Savick, né, mano? Monstro demais aí. E vamos ver aqui se ele tá bom. É. Também. Mais ou menos. Gostei. Controle de bola 99. Passe rasteiro 95. Cabeçado 97. Força no chute 99. Caraca. O Adriano Imperador. Monstro. MLG aí. Savick. É isso aí, galera. O Donnarumma também. Eu acho que compensa, né? Donnarumma acho que é um dos melhores goleiros do jogo. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, meu parceiro. Talento de goleiro 99. Encaixa 99. Não sei o que 99. Reflexo 99. Alcanço 99. Bicho, é um monstro, galera. Então, galera. O negócio é o seguinte. Comenta aí. Qual desses jogadores aí você pretende? Qual você almeja, né? Tirar nessa atualização de domingo pra segunda-feira? Eu acho que vai vir jogadores aí interessantíssimos. Eu acho que tá valendo bastante que sim. Cristiano Ronaldo, né, mano? Monstro demais aí. Pra mim, cara. Máquina. Máquina demais. Cara, se eu conseguir tirar ele, eu fico muito, muito feliz, mano. E também temos ali... Quem quer o outro lá, velho? Vamos voltar lá no outro. E aqui o João Félix, né? O João Félix aqui também. Cento e um. Imagina se você tira Cristiano Ronaldo e João Félix. Aí é pra acabar com todo o queijo de Minas, meu parceiro. É isso aí, meus amigos. Mano, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí, porque a gente pode trazer cada vez mais, né? Eu acho também interessante a gente trazer. É isso aí, meus parças. Dois vídeos por dia que aconteceu com o Negrete. Só pode ser alguma pandemia. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. E vamos em busca desses jogadores tops aí. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.